Essa é a pequena Isabelle, ela é a mais nova sortuda do Vale Sorte e também da cidade de Mariluz. A Fátima, mamãe de Isa, comprou um certificado e resolveu colocar o nome da filha. E essa princesa trouxe a sorte para a família. A gente veio, comprou a cartela do Vale Sorte, como é o mês do aniversário da Isa, aí resolvemos colocar o nome dela, aí ela foi premiada, graças a Deus. A filha foi contemplada com um valor de 10 mil reais nessa última edição do programa. A notícia chegou enquanto Fátima dava aquela caprichada na casa. Eu estava em casa fazendo faxina, aí a moça do Vale Sorte me enviou a mensagem. Ela falou que a Isabelle tinha sido contemplada. Ela estava fazendo faxina e chegou pulando de alegria, falando que tinha ganhado no Vale Sorte. A felicidade foi tanta que Fátima... Opa, pulei de alegria. Por enquanto, Fátima pretende guardar o dinheiro, mas antes disso, a filhota merece um presente. Com certeza. E sabe o que a Isa quer? Um patinho. E tudo começou com um mimo de 10 reais de uma tia. Gostaria de mandar um abraço para a tia Bernadette, que ela presenteou a Isabelle com esses 10 reais. E foi aí que a gente teve a iniciativa de estar comprando o Vale Sorte com esses 10 reais. Aí 10 reais multiplicou em 10 mil reais. A família garantiu na Panificadora Nicole. O ponto de venda comemora mais uma premiada. Oi, meu nome é Cláudia. Eu sou aqui da Panificadora Nicole. Essa é a oitava ganhadora do Vale Sorte aqui comigo. Aqui na Panificadora Nicole. Venha garantir o seu aqui comigo. Além do Vale Sorte, o cliente encontra diversas delícias ali. Aqui tem café, tem pão, tem salgadinho, tem sorvete. Venha, venha receber e comprar seu Vale Sorte comigo na Panificadora Nicole. Tem de tudo. Tchau.